Para quem está chegando agora no canal, esse é um canal teológico dedicado à reflexão da Palavra de Deus. Aqui você vai encontrar vídeos abordando vários assuntos e várias doutrinas da fé cristã. Mas nos últimos anos, eu tenho me dedicado a ensinar escatologia, especificamente o pós-milenismo e o preterismo parcial. Embora vários inscritos aqui do canal também sigam a vertente pós-milenista, outros estão tendo o primeiro contato com essa visão escatológica. Por isso, nesse vídeo, eu quero trazer uma pequena introdução sobre o pós-milenismo, apresentando para você uma definição básica do conceito, algumas características principais e, por fim, como que o pós-milenismo difere das outras visões escatológicas. O termo pós-milenismo é a justaposição de três palavras em latim, que traduzidas são depois mil anos, ou seja, depois dos mil anos. A ideia é que Jesus voltará fisicamente após as condições milenares que vão prevalecer sobre a Terra, ou seja, Cristo volta depois do milênio. O pós-milenismo é diferente do pré-milenismo histórico e também do pré-milenismo dispensacionalista. Essas duas visões ensinam que Jesus voltará antes e não depois do milênio. Mas o pós-milenismo também é diferente do amilenismo, apesar de algumas semelhanças entre eles. O amilenismo também ensina que o rei do milenar de Cristo foi estabelecido no século I, mas ele não acredita em uma era dourada no futuro que antecederá o retorno de Cristo. Agora, vamos pensar em algumas características que marcam o pós-milenismo. Eu quero mencionar apenas três. A primeira é o otimismo histórico. No século I, Cristo estabeleceu o seu reino na Terra como realidade espiritual redentora. Através da pregação do Evangelho, acompanhada pelo poder do Espírito Santo, o cristianismo tem crescido progressivamente em toda a Terra. E um dia, ele vai se tornar a influência predominante no mundo inteiro. Logicamente, essa convicção pós-milenista rejeita totalmente a crença majoritária de que o mundo vai piorar a cada dia a mais. O otimismo histórico não é uma ilusão de pessoas que não conseguem enxergar a maldade que existe no mundo. O pós-milenismo reconhece que muitas coisas ruins aconteceram durante a história e continuam acontecendo nos dias de hoje. Mas o ponto é que o otimismo histórico não significa progresso ininterrupto do bem. A história sempre vai passar por altos e baixos e por fases boas e ruins. No entanto, à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, a tendência é que o mal diminua gradativamente e, ao mesmo tempo, o evangelho transforme progressivamente a sociedade e as pessoas, conduzindo a maioria dos habitantes da Terra à salvação em Cristo Jesus. Algumas pessoas citam as duas guerras mundiais como se elas fossem uma evidência de que o mundo piorou. Todavia, isso não prova nada. Antes das duas guerras mundiais, houveram outras guerras que foram muito piores. Aqui no canal, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo para você conferir depois. Infelizmente, a maioria das pessoas tem uma visão bastante limitada da realidade. Elas acham que a realidade do mundo se limita às informações que são transmitidas nos jornais e na TV. Mas se você analisar a história mundial desde a fundação do cristianismo no século I até os dias de hoje, você vai descobrir que o mundo hoje está muito melhor que o mundo no passado. O próprio cristianismo é uma prova irrefutável disso. Tudo começou com Jesus e doze apóstolos, mas hoje o cristianismo é a maior religião do mundo inteiro. A segunda característica do pós-milenismo é o simbolismo do reino milenar de Cristo. Os pós-milenistas acreditam que os mil anos do reinado de Cristo não são literais ou cronológicos, mas sim simbólicos. Nas escrituras, o número mil representa consequências de longo alcance. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus demonstra misericórdia para com mil gerações, mas isso não quer dizer que Deus retém a sua misericórdia para a milésima primeira geração. Nós não podemos pensar que o número mil está limitado ao cálculo matemático literal, que vai do um até o mil. Como disse o teólogo Kennedy Gentry, o número mil parece sugerir a perfeição quantitativa. Dez vezes dez vezes dez. Uma figura de consequências enormes. O reinado milenar de Cristo, que foi inaugurado no século I, vai durar um longo período de tempo. Na verdade, esse reinado já dura mais de dois mil anos, e somente Deus sabe quando será o desfecho final. E a terceira característica do pós-milenismo é o princípio de gradação na profecia bíblica. A ideia desse princípio sugere que o reino de Deus se expande lentamente ao longo do tempo, à medida que a história se desenrola. Esse princípio está presente em toda a Escritura Sagrada. Por exemplo, na criação do universo, Deus criou todas as coisas em seis dias. Ele não criou tudo em um dia só, executando uma ordem única. É claro que Deus poderia ter feito isso se Ele quisesse fazer. No entanto, Ele preferiu utilizar uma série de ordens sucessivas ao longo de seis dias. Um outro exemplo do princípio de gradação é a revelação especial, ou seja, a formação da Escritura Sagrada. Deus não entregou aos homens toda a revelação escrita da Bíblia de uma única vez. Ao invés disso, Deus revelou a Sua Palavra progressivamente ao longo de 1500 anos. Então, o pós-milenismo aplica o mesmo princípio de gradação ao reino de Deus na Terra. Os pós-milenistas acreditam que o reino se desenvolve gradualmente ao longo da história. Vemos isso na visão do profeta Daniel, em que o reino de Cristo é representado por uma pedra que esmaga os reinos desse mundo e cresce até se tornar uma grande montanha. Além disso, as parábolas contadas por Jesus em Mateus 13 também ilustram o crescimento gradual do reino de Deus. O reino começa pequeno e aparentemente insignificante, mas ao longo do tempo ele cresce de maneira notável, influenciando todas as pessoas ao redor. Agora, diferente do princípio de gradação ensinado pelo pós-milenismo, o dispensacionalismo e o pré-milenismo histórico ensinam o princípio do catastrofismo. A ideia desse princípio é que o reino de Deus será introduzido na história de maneira abrupta, por meio de uma grande intervenção. Nesse sentido, o reino de Cristo não se desenvolve gradualmente ao longo do tempo, mas ele chega subitamente aos homens, se impondo de forma repentina. Bem, de todas as características do pós-milenismo que eu mencionei aqui, sem dúvida, a que mais coloca essa visão em destaque em comparação às outras é o otimismo histórico. Todas as outras linhas são pessimistas no sentido de acreditar que o mundo vai piorar mais e mais até o retorno de Cristo. Ao invés de ensinar a melhora do mundo como resultado da expansão do reino de Deus na Terra, as outras visões ensinam que é o mal que vai se expandir progressivamente na Terra. Isso é verdade em relação ao pré-milenismo histórico, ao dispensacionalismo e, principalmente, ao amilenismo. Então, esse foi um resumo geral da visão escatológica pós-milenista. Particularmente, eu entendo que essa visão tem mais fundamentação bíblica e reflete melhor o poder e o domínio de Deus sobre todas as coisas. O estudo da escatologia não é um estudo meramente teórico, que não tem implicações e consequências práticas. A verdade é que aquilo que você crê em relação ao futuro certamente vai influenciar as decisões que você tomar hoje no tempo presente.